Chegamos agora em casa, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? É babado, viu? É babado esse negócio de apartamento, vocês mesmas aí já imaginam como uma obra, né? De uma casa, como deve ser, né? Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. Não é, papai? É tanta coisa, papai, pra gente fechar, né? Olha, shopping, tá acordado. Não é, meu papai? Olha, shopping, tá acordado. E tá acordado uma hora dessa, Miguel? Você tá adivinhando coisa, papai? Tá adivinhando coisa? É papai, olha pra Sofia ali aí. Tá olhando pra Sofia aí, Miguel? Hein, papai? E essa comidinha, papai? Tá gostosa, papai? Olha, mamãe, vem a ver comendo, mamãe. Não sei o que tá acontecendo, viu? É, com seu irmão. Olha, ele sai 7 horas da noite, Chega 4 horas da, 5 horas da manhã. Cheguei 10 horas da noite. E ninguém tá vendo ele mais. O que é que eu... Mas, olha, pra o pessoal entender aqui, vou colocar aquele vídeo. Posso colocar? Que vídeo? Aquele vídeo. Vou colocar, rapaz, só pra eles entenderem melhor. Essa beterraba, papai. Tá gostoso, papai. Essa beterraba. Olha. Essa beterraba, papai. Eu não tô entendendo nada, viu, minha gente? Tá um climão, né? Eu não tô entendendo nada. É? É? Eu não tô entendendo nada, mas eu quero o chocolate. Dune, 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 salame, lindu, e sonho, e eu fui escolhido por vô. Dune, 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 salame, lindu, e sonho, e eu fui escolhido por vô. Gente, eu gosto de ser recebida assim, nas reuniões, que eu gosto de comer. Eu tô passada, menina. Olha isso, negócio de queijo. Escapou de nome, hein? Tchigabadabra na... Passada! Gente, faz... Isso aí, você sabe que é tudo pra amenizar o preço, né? Vocês sabem disso que é pra amenizar, né? É tudo truque, isso. A gente chegou em casa e o Miguel tá acordado. Ela tá fazendo o que acordado, hein, filho? Você tá fazendo o que acordado, neném? E aí... E aí... E aí... Tudo pra você... Mas não foi assim... Como eu pensei... Você me deixou tão sozinho... Sem teu amor, sem teu carinho...